Vai, você consegue. Falta pouco, camarada. Deixa ele em paz. Ele não sente mais nada. Foda-se. Eu prometi a ele que faria isso. Que passatempo mais escuro. Se arrependeu ter fugido agora, não se arrependeu, Anthony? Bolho, não tem pecado. Não! Andy! Emboscado! Acho que veio daquele lado. Melhor espalhar. Tem gente aí. Tem algo aí. Certo. Tchau. 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 Ok. Meu Deus. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Só tem thema. Cala a boca. Cala a boca. E aí? Vamos lá. Silêncio. Acabou? Cara, que povo doente.